Rosinaldo, o meu filhote, Rosinaldo, filhotão de galo, só está dando tuil no lado de fora. O que é que está acontecendo? Ele só está dando tuil. Coloco para fora, tuil. Coloco para fora, tuil. Coloco no banho de sol, tuil. O que é que está acontecendo? Isso é normal? Pode isso. O que é que deve fazer para melhorar? O macho não, o macho já começa. Colocar fibra no passarinho, o João. Uma fêmea. Sabe, meus amigos, o galo de cantina. E aí, quando faz encostado preto, como não, isso não interessa. Beleza? Está inscrito no canal? Não está não? Então está na hora de se inscrever. O YouTube só vai passar esse conteúdo para frente se você deixar um like. O algoritmo, ele entende isso. E isso você vai nos fortalecer. QR Code aqui em cima, bem aqui no cantinho. Se você puder nos ajudar, beleza? Professor, filhote, filhotão, beleza? Aqui de pendurado. E os outros estão lá dentro. Vamos lá. Vamos falar sobre o assunto. Tu coloca teu filhotão. Isso vale para os filhotões. Tu coloca ele no banho de sol. Ele está dando muito tuil. Tuil. E não está desenvolvendo cantoria porque isso acontece. Galera, primeiro que tudo, eu vou dizer para você. Não se preocupe com essa situação. Beleza? Tuil. Não se preocupe com essa situação. Segundo, isso é normal se tratando de um galo de campina filhotão ou de um galo recém-chegado na sua casa, mesmo que seja adulto, mesmo que seja pronto, mesmo que seja um cara bom. Não importa. Se entrou no processo de tuil, isso é bom. Começou a fazer isso e não fazia? Agradeça a Deus. Porque isso é um sinal positivo. Beleza? Isso é um sinal que o galo está entrando em ordem. Beleza? Isso é um sinal que o galo está gostando do ambiente. Beleza? Isso é um sinal que o galo está gostando do território. Beleza? Isso é um sinal que o galo está bem habituado e bem confortável dentro da gaiola. Beleza? Isso é um sinal que o galo está soltando essas notas para ver se alguém responde ele. Beleza? Isso é um sinal que o galo está soltando notas. Entenda. A soite de galo de campina é uma forma de desafio de território. Beleza? A soite de galo de campina é uma forma de enfrentamento em disputa de território. Galos de campina não disputam território no cacete. Isso acontece na última instância quando o rapaz lá não quer se entregar no canto. Aí eles vão para o cacete mesmo. Mas até lá, beleza? O a soite esfria o inimigo. O a soite identifica que alguém manda ali. Beleza? O a soite é uma forma de dizer que quem manda ali é ele, que ele tem coragem. Beleza? Olha, galera. Esse é o professor na presença do moleque. Na presença do moleque. Parou quando eu cheguei. Então, se o teu galo de campina começou a fazer o que esse aqui está fazendo, esse aqui está com um ano, está fazendo isso aqui? Galera, obrigado, Jesus. Agradeça, cara. O passarinho está dizendo que já, já vai explodir a cantoria. O passarinho está falando com você e você não percebe. O passarinho está dizendo para você, cara, estou chegando. O passarinho está dizendo para você, cara, estou chegando. Existe uma idade que eles começam a fazer isso. Quando o galo de campina começa a ter entre oito meses e um ano, oito meses e um ano, chega o momento que eles começam a ficar só tuíos no banho de sol. Dentro de casa, dificilmente eles farão isso. Por conta de quê? Porque dentro de casa eles têm mais liberdade para soltar a cantoria. e eles ficam mais à vontade. Do lado de fora, não. Eles estão vendo pardais voando, então eles estão vendo que existe um ambiente. Um ambiente. Galera, estou sentindo falta hoje do galo da praça. Não cantou. Não escutei. Tuíos. Obrigado, Jesus. Isso aqui é um sinal, viu? O passarinho está dizendo, Rosnaldo, estou chegando. O passarinho está dizendo, Rosnaldo, está chegando a minha hora. Então, se o teu galo de campina está tuío, tuío, o que é que você deve fazer? Continuar colocando ele para fora. O remédio é continuar. O manejo para abrir cantoria é continuar. Se para soltar o galo faz tuío, fio, tuío, fio. Se para soltar ele solta essa nota que ele está soltando, ele sempre solta a primeira nota. Repara. Ali é o professor. Mas repara, sempre ele começa com a primeira nota. Então, o passarinho é como se estivesse soltando. Ele solta a primeira nota e espera ver se tem um oponente aqui. É tanto que você está vendo ele fazendo isso aí. O flauta deu quatro, cinco notinhas ali, dizendo, epa, quem manda é eu. Mas ele está aí. Ele está só aí. Soltou já a cantoria hoje, mas entrou nesse processo. Beleza? Isso aqui não é um processo de travamento. É muito parecido, mas não é. Beleza? O que é que leva um galo com essa idade de fazer isso? Falei já isso aqui. Muitas das vezes está jogando isso aqui para uma fêmea. Muitas das vezes está jogando isso aqui para o macho que está lá. O professor que está lá. E muitas das vezes está jogando isso aqui para ver se alguém, tem alguém por aqui. Como o rapaz aqui, assim que escuta, é tanto que ele responde até com tom mais baixo. Você pode olhar. Ó, agora vai sair. Saiu. Ó. Mas você viu que deu uma engasgadazinha? O professor diz, não, quem vai mandar aqui sou eu. Você viu que ele soltou mais de uns 20 tuil enquanto eu estava falando? Ou mais? Isso estava soltando muito mais tuil antes que eu falasse, começasse o vídeo. Então, galera, se o galo de campina começou a fazer isso, fica tranquilo, viu? É um sinal bom se o galo está no processo de adaptação. Galos de campina, quando estão soltando tuil no banho do sol e não quer virar a cantoria, esse processo é um processo de adaptação de território. Ó, agora é o professor lá, agora está soltando cantoria. Ele agora já deu tuil, fio, né? Já impulsionou mais tuil. Beleza? Já sabe, quer nos ajudar, está aqui o QR Code, ainda está por aqui. Like, para esse vídeo chegar a outra pessoa. Deslike, se tu não gostou, comenta. Aqui nesse vídeo eu vou tirar a tua dúvida, beleza? Compartilha aí em grupo do WhatsApp. Junta aí com teus amigos. Um forte abraço. Fica com Deus, meus amigos. Valeu por hoje.